Olá, seja bem-vindo ao canal Cicotudo, e no vídeo de hoje nós vamos ver as 5 motos mais rápidas do mundo em 2020. Número 5, o F4 R312. Começamos a nossa lista com essa super belezinha de duas rodas da MV Agusta, uma moto de uma empresa italiana que surpreende com seu motor de quase mil cilindradas, com uma potência de 183 cavalos. E um dos testes realizados com essa obra-prima chegaram a uma velocidade máxima de 310 km por hora. Número 4, o Hayabusa GSX 1300R. Em quarto lugar, temos a incrível Hayabusa, que é bastante conhecida aqui no Brasil e por ser uma moto extremamente forte. Ela tem um motor de 16 válvulas e 173 cavalos de potência, com um motor gigante de quase mil e trezentos cilindradas. É maior que o motor de um Fiat Uno, deve ser por isso que eu chamava a Hayabusa de carro com duas rodas. Tá aí o motivo. Brincadeiras à parte, essa belezinha pode chegar de 0 a 100 em 2,47 segundos e sua potência máxima nos testes foi de 321 km por hora. Número 3, Ducati 1199 Panigale R. Outra moto italiana que está entre as minhas preferidas da lista é essa maravilha máquina de 1.200 cilindradas. Ela custa 35 mil euros e foi projetada para corridas, que fez com que ela se destacasse muito, principalmente por ser leve e ter uma potência de 202 cavalos. Tem que tomar muito cuidado quando for sair com ela. E sua velocidade máxima foi de 325 km por hora. Número 2, Superbike Y2K. Nosso segundo lugar ficará com essa impressionante máquina de 320 cavalos de potência. Seu motor é um Rolls Royce, sim, daquela marca de carros caros. E por ter tudo isso de potência, consegue chegar a 365 km por hora. Ah, outro detalhe, que seu motor tem uma turbina movida a gás, o que torna a moto mais peculiar da lista. Número 1, Kawasaki Ninja H2R. E por fim, em primeiríssimo lugar, como muitos já esperavam, temos a Kawasaki Ninja. Marca bastante conhecida aqui no Brasil e que ainda mantém o seu posto de mais rápida do mundo. Diferente das outras, ela não é uma moto italiana, e sim japonesa. E o que impressiona é que ela, se comparada às outras motos dessa lista, tem um motor compacto. São mil cilindradas apenas e uma potência assustadora de 326 cavalos. E em um teste bem famoso, ela conseguiu chegar a velocidade máxima de 401 km por hora. Eu nem quero me imaginar caindo nessa velocidade. Enfim, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber a todos os nossos vídeos. Deixe também o seu like e o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Tchau! Tchau! Tchau!